Olá pessoal, olha aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui, já não é novidade para muitos, mas é bom aqui, através do nosso canal Pé no Mato, estar falando um pouquinho sobre esse carregador de celular portátil. Olha aqui pessoal, que prático, carrega até no bolso, se você quiser colocar no bolso para levar no acampamento, para pescar. Pessoal, primeiramente eu quero falar aqui da especificação desse aparelho, que carrega celular, na verdade a função dele é carregar celular, ele é 20 mil amperes, então você pega aí um Xiaomi, que é o que a gente usa, até mesmo que eu estou fazendo a gravação, ele é de 5 mil amperes essa bateria, então em tese ele teria aí entre umas 4 cargas mais ou menos, eu faria nesse meu celular através deste aparelho, mas está bom, de que forma? Primeiramente eu tenho que carregar ele em casa, vou apertar aqui, deixar ele 100%, quando ele estiver 100%, eu vou estar levando ele na beira do rio, no nosso acampamento, e conforme eu estiver carregando meu celular, ele vai estar mostrando quanto que ele tem de porcentagem, é como se fosse uma bateria externa, que faz esse carregamento no seu celular. Está aqui, pessoal, vou mostrar esses cabos, olha que maravilha, olha que maravilha, cabo C, entrada C, entrada de celular mais antiga, está vendo? Também tem para iPhone pessoal, olha que maravilha, carrega iPhone, vou tentar tirar ele aqui para mostrar para vocês, que ele é um aparelho que tem muitas funções, então, como é que fala? Você não vai ficar aí sem carregar o seu celular, a maioria aí tem o iPhone, outros tem desse tipo de entrada, então não vai ser problema, celular mais antigo, né? Então mostrando aqui, estou com um celularzinho aqui para fazer um teste bem rápido, tá? Eu vou estar colocando esta entrada aqui, ó, nesse celular, tá? Para mostrar para vocês, está fazendo aqui para vocês, vamos ver se é essa entrada, outro tipo de entrada, está aqui, ó, ele já acende lá e aqui no celular já mostra, ó, é que já passou, mas está mostrando ali, é que já está 100% de carga, mas mostra que ele já está fazendo o carregamento do seu aparelho. Então, pessoal, um celular aí da Xiaomi, igual tem aqui que é o 12S, eu teria 4 cargas por este aparelhinho aqui, então imagina bem você no mato, precisando aí não perder contatos, poder fazer gravações para o canal, e tendo um aparelhinho desse aqui, então você vai ter aí, é, uma, para mais ou menos aí 3 dias, né? Você, levando isso aqui abastecido, né? Você vai ter 3 dias de celular tranquilamente na mata, na beira do rio, onde você esteja que não tenha energia para você carregar seu celular. Está aqui a especificação, ó, tá? Modelo HS902, capacidade, tem até demais, 40 mil amperes, né? Então, está no mercado livre, existem diversos aí, tá? Saídas, os tipos de saída USB, quero mostrar aqui, ó, tem a saída aqui USB, eu quero mostrar aqui para vocês que vai levar o seu carregador e não quer usar esse aqui, que está aqui, ó, então você vai fazer, colocar ele aqui, né? Colocar ele aqui e aqui, com essa entradinha, que é a entrada C, está conectando no seu celular. E o iPhone aí, que é o mais diferenciado, né? Está aqui, ó, então ele fica tudo bem acopladinho, ó, você vem aqui, ó, faz esse fechamento, ó, olha como é que ele fica bem com uma alcinha para você carregar. Pessoal, pode fazer aí o teste, vale a pena para o seu rancho, para o acampamento, para onde você estiver, onde não tiver energia, vai ser um baita custo-benefício. Canal Pé no Mato, pessoal, siga nós aí, Canal Pé no Mato, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para que todos os vídeos que nós fizermos aí cheguem até vocês. Um grande abraço do Canal Pé no Mato.